Eu sei que o meu barco está andando em alto mar Vem as ondas pra querer ele afundar Numa revolta, não é fácil de atravessar O barco balança, balança sem parar Tentando fazer a minha fé se abalar Mas dentro de mim existe fé pra continuar Uma fé tão forte que me faz acreditar Mas dentro de mim existe fé pra continuar Uma fé tão forte que me faz acreditar Mas dentro de mim existe fé pra continuar